E boa galera! Começando mais um vídeo aqui no canal! Galera, esse vídeo de hoje estamos jogando GTA 4, velho! Mano, que jogo louco, cara! Então galera, já vamos deixar o like aí pra nós, que não se inscreve, que ajuda a nós demais mesmo aí! Seguinte galera, porque quem não tá entendendo nada, eu tô trazendo uma série de GTA aqui no canal! Tava jogando GTA San Andreas, porque não estava conseguindo baixar o GTA 5 Eu queria baixar o GTA 5 no computador, mas não estou conseguindo, galera! Quem souber de algum jeito aí, dá um toque pra nós! Então, eu consegui baixar o GTA 4, velho! Ih, velho! Mano, que louco! Seguinte, eu não conheço quase nada do jogo, galera! Porque tipo, eu joguei acho que umas duas ou três vezes só no Xbox, mas foi muito rápido! Então, pra mim tá sendo a primeira vez, galera! GTA 4 que eu tô jogando! Então, não tem nada que... Então, vamos que vamos! Vamos ver como é esse jogo, cara! Ok, velho! Pelo que eu me lembro, aquilo que eu entendi também aqui, começa numa missão, né? Pra você começar o jogo! Eu não sei porque começa nessa missão, não sei se os três acabam ali, ou o que que é! Eu não sei, galera, mas vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Acho aqui! Chegamos! 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 Vamos lá para o disco! Quanto nem o que eu quero fazer? Que eu tenho que fazer! O que tem que fazer? Oh bunny! Essa é a mansão? É só um lugar temporário! A mansão está chegando, seu cozinho! E agora ele entra praалы da casa dele, né? É isso mesmo! Vem! 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 A boa! é uma boa espera um pouquinho começar a ir agora é muito tipo assim como eu saí daqui vamos ver já com o mouse com o mouse vai começar a jogar com o mouse porque eu não sei como que eu não sei aqui é perto perdido não sai que eu me lembro tem que sair ali o rock e aí é aqui tem que aprender a correr né tem que aprender a correr o batman vai perder que o batman aqui olá então o que que oferece para nós gta vamos ver o que que oferece para nós acho que a câmera muda aqui né é boa como faz pra correr é uma coisa só aqui o shift o bar de louco os gráficos é bem melhor né que jogaram gta sandras ou aqui carinhos temos aqui ó é roubar que nem no hit essa só cortar o f que louco tio que louco dá para fazer mais jogo aqui ah eu quero desculpar mais vezes eu vou aprender a jogar eu vou sair do carro jogou pela frente o louco cara que que é isso tio mano jogou pela frente o parabrisa mano que louco cara vou sair correndo por aqui vou pegar o carrinho mano que louco eu preciso aprender a jogar esse jogo cara vamos ver que tem carro aqui para nós quero saber dos carros opa que carro é esse vamos ver que carro é esse aperto o f para entrar não tem dono uuuh que louco tio crianças não fazem não me desligar carro é esse o meu que tem um pn aqui uma mercedes é aquela velha historia né eles não coloca ah é ruim que quebra muito fácil o carro né quero uma mercedes ah foi embora maluco olha que que tem aqui mano eu quero saber dos carros hoje eu quero saber dos carros só vai colocar esse que quebra da mercedes perdeu o playway Não faça que eu me matasse, amigo! Que diabos? Eu vou pular! Tem que aprender a controlar essa câmera, galera. Eu não sei como que luta. Como que luta? Codro sobe. Eles estão trabalhando só isso. Porque eu nem sei. Só que eu não sei... Eu não sei como faz as coisas. Espaço, pula. Então... Como que faz as coisas aqui pra bater? Então... Apertando o botão adoidado aqui. Errado. O que que aconteceu aqui? Pra onde eu fui? Acho que ele tem alguma missão. Não, vou voltar. Não, vou voltar. Vitor, quero voltar. Sim, eu peguei. Ah, é pra jogar em dois. Acho que é isso. Não, quero ir pra jogar sozinho. Nossa, voltei lá pro começo. Não, não. Vou começar de novo. Agora vai. Agora vai. Agora vai certo. Aí, boa. Essa coisa aí. Mano, que louco, mano. O gráfico que é muito top. Eu quero os carros. Cadê os carros? Tem que aprender a lutar, cara. Como que luta? Tem resultado aqui na frente de casa. Como que dá soco? Como que dá soco? Não, cara. Então, o que é que você se esconde? O que é que você tá fazendo aí? Sai daí, velho. Ah, o que você se esconde por isso? Ó, você apertou aqui, ó. Ele se esconde. Que louco, tio. Aí você perdeu e vai sair de novo. Então, o que eu tenho que aprender é bater. Eu tô escondendo aqui. Tô escondendo todos os motos aqui, galera. Não tá indo. A ver deixa de longe. Ficando longe. Ah, tem que parar de apertar pra frente. Entendi. Vão quebrar esse carinho aqui. Vão ver até onde vai. Eu não sei se tem código. Eu acho que tem código no GTA IV. Depois eu não vou pesquisar, né, galera. Volta aqui. Que louco. Ele vai correndo. Galera. Olha o dinheiro dele no chão. Foi mal aí. Galera, não faça esse caso. É apenas um jogo. O que que tem pra nós? Ó, carro, Mercedes. Mano, o Mercedes passou por cima desse jogo? Foi? Carro. Carro de bombeiro. Vão ver que mais tem. Mano, eu quero... Cadê os carros mais top? Sei que tem carro top aqui. Ah, vamos pegar lá. Será que não? Perdeu. Perdeu a tia. Vou de cabernete, né? Quer cabernete. De frente a cabernete, pelo menos era da hora, hein? O avião, cara. O avião, cara. Olha que louco, velho. Muito realista o bagulho, cara. Mano, eu não sei como que é o GTA V, mas o 4 tá... Tá apavorando, cara. É muito louco. Chega desse carrinho, cara. Mas esse aqui não. Oh! Cadê o cara? Uma BM. Uma BM. Mano, uma BM no jogo, cara. Cadê a buracão? Aí... Eu tenho certeza que é uma BMW nesse jogo, cara. Será que tem outro? Não tem nitro. Não tem nitro. Eu não sei. Eu acho uma BM, né? Lá que cai. E a polícia, como que é? Corre mais atrás. Vou pegar o carro aqui. Vamos finalizar esse jogo aqui. Batendo com a polícia. Nossa. Que louco. Olha a altura desse carro. Vai da polícia, né? Vai destruir a 6 ali, né? Opa! A polícia prendeu. O louco aí, já. Está mal. That's very close! Então vamos depois, agora. Queá toda a polícia aqui. Vamos pular. vamos apontar alguma vai galera, a polícia matar nós de vez o louco tio, vai atropelar assim mesmo foi um carro igual a esse que estava catando né, que a polícia queria vamos apontar na frente da polícia sai, sai, sai eu estou apertando o F, eu não posso apertar o F não pode apertar o F, eu estou apertando o F, vai virar muda, muda a tela agora vai atropelar eu não tenho tempo de me desculpar pelo meu trabalho eu não tenho tempo de me desculpar pelo meu trabalho destruir o carrinho tio, começa a pegar fogo já eu quero os carrinhos mais loucos o carro da polícia ali, vamos ver, vamos apontar na frente da polícia vamos ver o que dá debaixo da polícia não faz nada vamos ver, vou botar o carro da frente da polícia, vamos ver o que dá já chamou o policial lá atrás eu tenho ele na minha frente, você não vai lá não vai lá atropelei um policial eu sei que você vai tirar dois que loucos, que loucos que loucos atropelei dois policial eu quero dar uma dele como que dá pra tirar? boa tem um policial ali ó vamos ver onde dá pra descer não vai lá, eu vou atropelei e aí mano, que louco aí e aí um policial, mano e aí muito realista vamos ver, vamos explodir um carro pode subir um policial o louco morri matou o cj o louco mano que jogo louco tio mano curti demais esse jogo galera vou continuar jogando aqui mas por enquanto vai ser só vou ver como aprendi aprendi a jogar mais aprendi a salvar isso aqui também como que joga melhor galera então se vocês gostaram aí galera deixa o like pra nós se vocês não gostaram deixa o like também galera e eu vou ficando por aqui galera vai trazer mais vídeos aí de GTA 4 pra vocês se vocês quiser continuar usando Sanandros galera comentem também se vocês continuam com a série de Sanandros no canal então esquece de deixar o like pra nós galera valeu é nóis até a próxima fui